Música Aqui em... onde que a gente tá? Onde foi nesse talão da serra? Ontem eu cheguei aqui É fim da área de uma batalha espiritual travada Que eu estava passando no mês de fevereiro Deus me deu uma ordem De gravar vídeos todos os dias pro meu canal Todos os dias No mês de fevereiro e eu obedeci Deus me disse, você vai falar de temas Você vai falar sobre vídeos que poucas pessoas tem coragem de falar E tudo que sai da sua boca eu me responsabilizo Glória a Deus Nesses vídeos eu falei sobre fornicação, sobre adultério, sobre masturbação Sobre demônios Sobre assuntos que muitas pessoas Têm deixado de falar, mas que é realidade E eu vi de perto o levante do inferno Eu vi Enquanto eu gravava os vídeos Satanás ia tocando na minha casa Tudo era destruído Os encanamentos das águas foram destruídos Rachou, estourou o boia, estourou a descarga Aqui no meu chuveiro Começou a ser destruído tudo E eu gravando o vídeo Eu gravando o vídeo Minha casa Minha casa Debaixo De água Caindo água Aquela fúria do inferno E eu gravando o vídeo Gravando o vídeo Gravando o vídeo Estressada com a situação Não parando Não parando Gravando 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 Eu, uma mulher sozinha Uma menina de 27 anos Morando sozinha Numa cidade do interior Obedecendo a Deus Deus falando Fala tudo Isso é uma ameaça Porque Deus Ele precisa salvar Aleluia E os vasos disponíveis Ele vai usar Glória a Deus Aleluia Deus só precisa que você confie nele Jesus está voltando Glória a Deus Deus tem pressa Glória a Deus E aqueles que estão disponíveis Deus vai usar pra saquear o inferno É pra enfrentar Aleluia Eu cheguei aqui ontem destruída Eu não conseguia nem orar Não conseguia nem adorar Minha cabeça explodindo De tanta recalhação De tantas mensagens Que eu recebia De pessoas falando Dani, quando eu assisti O vídeo que você falou Sobre fornicação Eu deixei o meu namorado Um monte de menina Um monte de menina Me procurou Na internet Falando Dani Eu só precisava De um incentivo Pra sair do pecado Glória a Deus Renunciaram Vários jovens Renunciando do pecado Através desse canal Que eu gravo Por um celularzinho Simples Sem condições A minha casa caindo Eu gravando Por um celular simples Com um tripé simples Passando por ameaça Mas salvando a alma Salvando a alma Salvando a alma A glória é nele E quantas pessoas Têm condições De fazer e não faz Só eu sei Que eu passo Eu já cheguei A servir a Deus Passando fome Glória a Deus Minha casa não tinha o que comer E eu tava lá pregando Não desvia não Por esse motivo não E andando Duas horas Debaixo de chuva Debaixo de sol Pra igreja Não tinha carro Não tinha bicicleta Não tinha nada Voltava pra minha casa Uma hora Duas horas da manhã Sozinha Sendo ameaçada Sendo perseguida Endemoniada Ela se maquia Ela usa calça Ela usa abril Qual é o cabelo dela A pomba gira E Deus vê nas almas Se nos salva Glória a Deus Vai e ela chora Aleluia Glória a Deus Ai pros julgadores Ai pros julgadores Glória a Deus Existem muitos vastos como eu Eu só estou falando O que eu passo Nesses últimos dias Pra edificar a tua fé Pra te incentivar Raia chora Glória a Deus Existe o Senhor Aleluia Deus vai vomitá-la a odisseia Aleluia Deus vai vomitá-la a odisseia Aleluia Vai e chora Usa o que você tem Usa o que você tem Se eu fosse esperar Minha vida melhorar Eu não teria salvado Tanto de alma Que eu já salvei até aqui Eu não Jesus através de mim Glória a Deus Eu precisei falar isso Glória a Deus Aleluia Gente eu cheguei aqui E ontem eu cheguei aqui Destruída 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 E eu fui na igreja Dos pais Na igreja Queimuel E lá eu recebi Oração dos pastores E lá Deus falou comigo E ali eles intercederam por mim Eu tive visões Eu fui arrebatada Pro inferno Eu desci do inferno E Deus me mostrou O que eu estava enfrentando E eu vi um exército De demônios Dispostos A guerrear Deus me mostrou Olha o que você está enfrentando E eu quietinho Olhando tudo aquilo E de repente Deus me arrebatou Pro céu ontem E eu vi dois anjos Do meu lado Glória a Deus Glória a Deus Meu pai e filho E o Espírito Santo Comigo Glória a Deus E naquele momento Eu recebi um renovo Extraordinário Aleluia Toda a opção saiu Todo o peso caiu Glória a Deus E eu cheguei aqui Hoje sedenta Glória a Deus Só Deus sabia Há quanto tempo Não adorava ele Desse jeito Aleluia As pessoas olham Eu estou falando Para me defender Eu não preciso me defender Mas eu estou falando Gente Não julguem Quando uma pessoa Fica doida Na presença de Deus Só Deus sabe O que ela passa Glória a Deus Só Deus sabe Como eu cheguei aqui Ontem Para estar adorando Desse jeito hoje Aleluia Jesus Só Deus conhece O coração de cada pessoa Só Deus conhece A história de cada pessoa Quem me vê assim Arrumada Bonitinha Youtuber Não imagina As lutas E as provas Que eu passo Para estar aqui hoje Renunciando Tudo Renunciei tudo Renunciei em namoro Renunciei em minha profissão Eu era cabeleireira E maquiadora Para viver 100% Para a obra de Deus Sozinha Sozinha dentro da minha casa Só eu e o meu cachorrinho E Deus Eu não acredito na minha cidade Eu não tenho honra na minha cidade Mas Deus está comigo Porque eu prego a verdade E hoje Eu vim pregar a verdade Realidade A obra de Deus Não é brincadeira O mover de Deus A presença de Deus Nos torna como crianças E é assim que eu fico Na presença de Deus Mas quando é para falar sério A gente tem que falar Enquanto eu estava aqui adorando Eu disse para Deus Deus Se eu nascesse E falasse apenas Santo E morresse A minha vida teria valido a pena Mas vale um segundo Na presença de Deus Do que mil anos sem conhecê-lo Nada se compara A presença de Deus Nada se compara A quem Ele é Quando Deus se apresentou a mim Quando Ele me mostrou Que Ele existia Quando Ele me mostrou Que Ele era real Eu disse Deus Perdoa aqueles Que não te conhecem Porque se eles te conhecessem Eles te amariam Aleluia Porque é impossível Não amar a Deus Depois que você o conhece Glória a Deus O que é impossível É não amar a Deus Depois que você o conhece Glória a Deus Se você não ama a Deus É porque você ainda não o conheceu Aleluia Glória a Deus É uma palavra de exortação Amém Oséias 2.12 Abram suas vidas Papai do céu vai curar aqui hoje Glória a Deus E conhecereis a verdade A verdade vós libertará Aleluia Amém Deus nos ama O que liberta É o conhecimento da verdade Aleluia Oséias 2.12 Para baixo Oséias 2.12 Todos acharam Amém Aleluia É uma palavra de exortação Porém Deus vai curar Amém Glória a Deus Aleluia Arruinarei suas videiras E suas figueiras Que segundo ela Foram pagamento recebido De seus amantes Farei delas um matagal E os animais selvagens As devorarão Eu a castigarei Pelos dias em que queirou incensos Aos balaíns Ela se enfeitou com anéis e joias E foi atrás dos seus amantes Mas de mim ela se esqueceu Declaro o Senhor Portanto Vou atraí-la Vou levá-la para o deserto E falar-lhe com carinho Ali devolverei a ela As suas vinhas E farei do vale de Acor Uma porta de esperança Ali ela me responderá Como nos dias de sua infância Como no dia Em que saiu do Egito Eu me casarei Está escrito em Oséias 2 19 Pulando para 19 Eu me casarei Eu me casarei com você Para sempre Eu me casarei com você Com justiça e retidão Com amor e compaixão Eu me casarei com você Com fidelidade E você reconhecerá O Senhor Glória a Deus Eu não sou nenhuma teóloga Eu não sou nenhum grande profeta Eu sou uma missionária Uma youtuber cristã Mas eu conheço Deus vivo Passe a passe Glória a Deus Eu conheço a voz dele A gente não encontra o verdadeiro com ele Aleluia E eu me coloco aqui hoje Diante de vocês Como carta viva Glória a Deus Como testemunho real Do poder de Deus E que vocês se inspirem E acreditem Que se Deus fez na minha vida Ele fará na vida de vocês também Glória a Deus Na palavra do Senhor diz Que Oséias Tinha uma mulher E ele se casou com uma prostituta E essa prostituta o traia O traia incessantemente E Deus dava ordem para Oséias Não desistir de sua mulher E ele insistiu Insistiu E insistiu Muitas pessoas falam Dani Mas isso pode representar Israel com Deus Somente no Antigo Testamento Mas isso também representa Jesus e a noiva O Novo Testamento Verdade Jesus morreu pela noiva Jesus morreu pelos pecadores Que se tornaram noiva Glória a Deus Aleluia Durante dois mil anos A noiva caiu e se levantou Caiu e se levantou Caiu e se levantou Quantas vezes a noiva Não se prostituiu A noiva de Cristo A igreja E Jesus sempre insistiu Jesus nunca desistiu E a noiva está aqui Até hoje de pé Glória a Deus Dois mil anos se passaram A noiva se corrompeu Desviou Caiu Traiu Blasfemou Zumbou Se arrependeu Voltou Caiu de novo Adorou Caiu de novo Desviou Glória a Deus É a história da noiva E Jesus sempre esperando por ela Aleluia Porque na palavra do Senhor diz em Efésios Que a noiva de Cristo um dia se tornará santa Glória a Deus Um dia a noiva será mais alta do que a neve Aleluia Um dia a noiva será pura Um dia a noiva será aquilo que Jesus sonhou Glória a Deus A noiva não é uma promessa Jesus espera também por uma promessa Nós muitas vezes cristãos ficamos Eu estou cansada de esperar Eu estou esperando em Deus Eu estou esperando em Deus Mas Jesus também espera há dois mil anos Pela conversão da tua mulher Aleluia Glória a Deus A noiva não é perfeita A noiva é traidora A noiva o trocou por dinheiro A noiva o trocou por fã Mas ele nunca desistiu da noiva Glória a Deus Porque ele se agarrou no que está escrito em Efésios Que um dia ela se tornará santa Pura Sem mágoa E adorará Abraço Com tudo que ela é Glória a Deus Você faz parte disso Nós fazemos parte disso Ninguém é perfeito Na palavra do Senhor diz que só Deus é bom E glória a Deus por isso Porque se ele é bom Todos somos dependentes dele Aleluia Se ele é bom Se ele é bom Se só ele é bom Só ele pode transformar Trabalha a Deus Trabalha a Deus Trabalha a Deus Se ninguém é bom Deus pode transformar qualquer pessoa A pior espécie Deus pode transformar em uma pessoa pura Aleluia A pior espécie Um satanista Um psicopata Um sádico Um lunático Pode ser transformado Em um ser santo Puro Porque diante de Deus Nós somos todos iguais Até o maior profeta Da face e da terra Sem se afastar Da presença de Deus Se torna O ser mais desprezível Ninguém é bom Ninguém é bom Não se glorie em os dons Não se glorie em cargos Rabai Se glorie na cruz Glória a Deus Aleluia Aleluia Sem a cruz Nós somos desprezíveis Na palavra do Senhor Diz que a humanidade No tempo de Sodoma e Gomorra Eles queriam estrupar os anjos Você tem noção Do ponto que a humanidade pode chegar Sem Deus Nós podemos nos tornar monstros Sem a presença de Deus Qualquer um de nós Inclusive você que ama o teu filho Porque na Bíblia diz Que chegou um tempo Que a escassez da glória de Deus Era tão grande Que a mãe matava o filho Para comer Mães que amavam Seus próprios filhos Matavam seus filhos Onde estava o amor de mãe? Você não ama o teu filho O amor que você sente Para o teu filho Vem de Deus Glória a Deus Tudo de bom que há em nós Vem dele Glória a Deus Glória a Deus Bondade, amor, compaixão, paz, alegria, perdão Tudo vem dele Porque nele vivemos Nos movemos e existimos Glória a Deus Glória a Deus Sem Deus não há vida Sem Deus não há fôlego de vida Nós somos muito religiosos Enquanto muitas vezes Nós pegamos pedras E apedrejamos Apedrejamos pessoas Que estão no mundo Jesus está lá Não Eu quero salvar Glória a Deus Glória a Deus Eu morri para salvar Vocês não sabem De que espíritos são Dani Eu acredito na palavra Eu acredito que Jesus Perdoou a pior pessoa da face da terra E Jesus disse Sejam santos porque eu sou santo Nós brincamos muito com a palavra de Deus Abaixa um pouquinho por favor Na palavra do Senhor diz Que naquele dia Muitos dirão Senhor Eu profetizei em teu nome Eu sou sem demônios Eu curei enfermos E Jesus disse Se apartai-vos de mim Eu não os conheço E o que Jesus disse? Aquele que me ama João 15 Obedecerá aos meus mandamentos Ser usado por Deus Não significa salvação Aleluia Deus usa quem Ele quer Glória a Deus Ser usado por Deus Não significa salvação O que salva é obedecer Aos mandamentos de Deus Desta maneira Aleluia O que Jesus nos pede muitas vezes? Qual os dois maiores mandamentos? Ame a Deus acima de todas as coisas E ame a seu próximo como a ti mesmo E também ame os teus inimigos Mas vamos trazer para a realidade? Vamos trazer para a realidade? A Bíblia muitas vezes Ela é muito surreal Ela é muito impossível Vamos julgar real, gente É fácil amar os inimigos? Não É fácil? Não Cara Olha Imagina você ter um filho Que você ama muito E ele é morto na tua frente Por um assassino E Jesus te diz Perdoa Você vai conseguir? Realidade, né gente? Mas Jesus Ele disse que O céu é conquistado A força E só existe um caminho Que é obedecer Aos mandamentos Dele Como obedecer Aos mandamentos Dele? Muitas vezes É muito impossível Deus Eu sou muito pecadora Eu sou muito falha É tão difícil Amar os meus inimigos? É tão difícil Renunciar? É tão difícil Esperar alguém Em ti? É tão difícil Ficar sem sexo? É tão difícil Ficar sem beber? É tão difícil Sabe? Ficar isolada Sozinha no meu canto Enquanto todo mundo Que faz coisa errada Só se diverte É tão difícil Sabe? Dar tudo de mim E ver minha vida financeira Travada Eu dou dízimo E minha vida financeira Continua travada Enquanto pessoas Que só fazem Coisas erradas A vida delas Flui E flui E flui Isso é realidade Davi Era um dos caras Que mais Questionava Deus Sobre isso Por que Deus O ímpio é abençoado? Por que isso? Por que aquilo? Porém na própria palavra Diz Que o fim dos ímpios É como um piscar de olhos E o que Jesus tem pra nós É a eternidade Todo sofrimento que a gente passa Aqui na terra Não se compara com a glória Que há de ver E todas as riquezas Que podemos desfrutar Aqui na terra O que adianta o homem Ganhar o mundo E perder a sua alma Jesus ele pode Te enriquecer Jesus ele tem poder Pra te prosperar Pra te dar um casamento Abençoado Ele tem poder Mas não é isso O que ele está preocupado Ele está preocupado Com a tua alma Onde a tua alma Vai passar a eternidade Esta é a preocupação De Cristo Buscai o reino Em primeiro lugar E as demais coisas Lhe serão acrescentadas O reino vem As bênçãos Do reino vem Mas a tua alma Como que está? Se você morreu hoje Você tem certeza Que você vai pro céu? Deixa eu te falar algo Se você estiver em formicação Você não vai pro céu Se você estiver em adultério Você não vai pro céu Se você estiver em pecado De pornografia Você não vai pro céu Se você estiver cometendo Masturbação Você não vai pro céu Se você estiver No pecado E morrer no pecado Você não vai pro céu Não vai Não entra Não entra Você pode usar uma Boa aparência E enganar a todos Mas a Deus Você não engana Nunca E foi quando Eu tive meu encontro Verdadeiro com Deus Em um momento da minha vida Que eu tinha pensamento suicida Eu não conhecia a palavra Eu cresci Eu cresci em lar católico Tradicional Mas eu não conhecia a palavra Eu não sabia que Deus existia O meu coração era teu A minha infância foi muito pobre Minha mãe me criou com a minha avó sozinha Passei por muita fome Na minha infância Aos sete anos de idade Eu fui abusada sexualmente Pelo meu padrasto Um ano sendo abusada Aos sete anos de idade Isso fez de mim uma criança Totalmente diferente Já tinha despertado meu lado sexual Com sete aninhos eu já queria fazer Eu vou falar gente Eu vou falar Eu não vim de três horas de distância Pra ficar segurando Tá bom? Vou falar tudo Por favor não se escandalizem Porque eu prego realidade Amém? Amém Glória a Deus E foi quando Eu fui sendo abusada Durante um ano E eu não me Eu me tornei uma criança diferente Eu abusava Dos meus priminhos Eu queria fazer sexo Com os brinquedos Com as bonecas A minha infância A minha pureza Eu não sei Se eu fui roubada Ali no abuso Na pedofilia E eu nunca mais Fui uma criança normal Aos treze anos de idade Eu comecei a fumar maconha Comecei a beber Fumar cigarro Aos quinze anos Eu comecei a tirar cocaína Aos dezessete anos Eu comecei a fumar crack Aos dezessete anos Eu fiz um RG falso Fugio de casa E virei prostituta Eu morei dentro De uma casa de prostituição Por dois anos Eu me prostituía De segunda A sexta Eu morava dentro da boate E ali eu cometi Tudo Que eu poderia cometer Em relação a A mercado Orgias Mulheres Bebidas Drogas Dinheiro Fácil Riquezas Mas eu dormia chorando Todas as noites E eu não sabia porquê Porque o evangelho Pra mim nunca tinha sido pregado Infelizmente Na minha cidade Uma cidade do interior Eu era uma menina Que só usava roupas pretas Toda tatuada Com um cigarro na mão Bebida na outra Os crentes que eu conhecia Eles olhavam pra minha cara E me diziam Você vai pro inferno Endemoniada Vai queimar no inferno Endemoniada Queima Jesus Vai queimar no inferno Combastida Endemoniada Eu tinha um ódio De crente Que eu falava Eu vou pra qualquer religião Menos Nunca Na minha vida Eu vou ser crente E esses foram os crentes Que eu conheci Quando eu era no mundo Aqueles crentes Que usavam Saiu no pé Cabelão aqui E só me julgavam Lança pedra Nessa prostituta Lança pedra Nessa drogada Lança pedra Nessa bêbada Filha do cão Realidade 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 O Senhor O Senhor hoje Vai despertar Glória a Deus Aleluia Quem você é No arraial Tremou um joio Aleluia Glória a Deus Os joios Quase me mataram Só Deus sabia Tudo que eu tinha passado Pra ser aquilo Oh meu Deus Quantas pessoas lá fora Querendo uma palavra De esperança Uma palavra De refrigério Uma palavra De paz E um joio Lançando pedra Meu Deus No juízo final Oh meu Deus Glória a Deus E foi quando Deus Vendo Que ele não tinha Instrumentos pra usar Mas ele queria Me salvar E na palavra Do Senhor Diz Que se não Houver profetas Ele vai usar As pedras Aleluia Mas a obra Mas a obra Não vai parar Glória a Deus E foi quando eu Dentro da casa De prostituição Deus começou A trabalhar Lá dentro E Deus E Deus E pelos pedidos E índio Pegai a minha palavra Toda criatura Aleluia As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Aleluia Não é o inferno Que ataca Quem ataca É a igreja Aleluia E foi quando Eu sentada Na porta da boate Com aquelas roupas Vulgares Roupa de prostituta Sentada ali Com uma bebida Com cigarro na mão Chegou uma outra Prostituta do meu lado Vem aqui por favor Senta aqui Ela sou eu E eu sou a outra Mulher que Deus usou Uma outra Prostituta Chegou do meu lado E me disse assim Mas eu não olhava Porque eu já estava Despedaçada nesse tempo Nesse tempo Eu não tinha mais vontade De viver Eu não tinha mais prazer Nas bebidas Nas drogas Eu não tinha mais prazer Na prostituição Eu dormia chorando Todas as noites Eu era como Uma boneca inflável Eu era como Um pedaço de carne E de repente Essa prostituta Ela chegou e disse Moça Você não vai ficar Aqui muito tempo Você é nova Você tem muito O que viver ainda Você não vai ficar Aqui muito tempo Viu E saiu Glória a Deus 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 E eu olhei E eu olhei Aquela prostituta E me embora No tempo Eu não entendi nada Mas passando Uma semana Um homem Entrou dentro Da boate Se apaixonou por mim E me tirou de lá Glória a Deus E era um homem Muito rico E eu fiquei com ele Dois anos E ele me deu Tudo o que eu queria Dinheiro Passeios Roupas Caras Roupas de grife Perfumes Importados Restaurantes Quérrimos Eu fiquei dois anos Com ele Mas eu ainda Era viciada Em bebida Eu ainda Era infeliz Eu ainda dormia Chorando todas as noites E eu ainda Era ousada Dessa vez Somente por um homem Mas eu ainda Era comprada Com o tempo Eu fui me apaixonando Porque eu era Uma menina Extremamente carente E foi quando Esse homem Foi um anjo Na minha vida Ele era teu É E através Da vida dele Eu fiz Curso de cabeleireira E E comecei a trabalhar Em salões Eu fui tentando Ter uma vida decente Era uma oportunidade Que eu tive Naquele momento Mas por dentro Eu era muito podre E foi quando Eu conheci Pela primeira vez O trigo Glória a Deus Aos 21 anos de idade Uma verdadeira cristã Aparece na minha frente Glória a Deus Ela era dona do salão E eu comecei A trabalhar Naquele salão E todas as manhãs Ela chegava em mim E me dizia Deus te ama tanto E eu ficava assustada Ela Você não tem noção De como você é preciosa Para Deus Deus te ama tanto Você não tem noção De como Jesus te ama E eu fui recebendo Daquele amor Ela não era Uma grande profeta Ela não tinha Dons espetaculares Ela não tinha Dom de visão Não tinha Dom de revelação Ela não expulsava Demônio Mas ela tinha O dom do amor Aleluia Ela tinha o dom do amor E todas as manhãs Ela insistiu em mim Eu chegava no trabalho Eu não chegava bêbada Mas eu chegava da noitada Cheirando álcool O meu suor Cheirava álcool Bebê E ela nunca Me criticou Ela nunca Me julgou Ela somente Me dizia Você Dani E eu ficava tipo Brincada Tipo E todas as manhãs Aquela mulher foi Semeando 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 Ela usava calça jeans Nada contra pessoas Que usam saia Tá bom gente Mas eu estou pregando Meu testemunho Tá Que vestes Não tem nada a ver Eu respeito doutrinas Mas eu estou contando O que eu vivi E quando eu vi ela Usando calça E maquiagem Essas coisas Eu falei Você é crente? Ela falou Eu sou Eu falei Mas por que você não usa saia Essas coisas? Ela falou Porque na minha igreja Pode Eu falei Que estranho E Pra você ter uma ideia Gente As pessoas do mundo Tem gente do mundo Que até hoje Até hoje Tem pessoa que pensa Que Que ser crente É só aquilo Que a gente conhece Em relação a doutrinas E tem muita gente Que deixa de vir pra igreja Por causa das doutrinas Mas Deus já levantou Tanta igreja Que pode vir de casa Não tem desculpas Entendeu? Só que tem muita gente Que não sabe Eu não sabia Estava rolando O maior avivamento No Brasil E eu não sabia Nem que Deus existia Estava rolando O maior avivamento No Brasil E tem gente Que não sabe Que Deus existe Você tem noção disso? Que tem gente Aqui no Brasil Agora Neste momento Que não sabe Que Deus existe Que conhece Os crentes Conhece a religião Conhece a doutrina Mas não sabe Que Deus é vivo Não sabe Que Deus existe Não sabe Que Jesus É real Glória a Deus Foi quando Essa mulher Me convidou Pra ir pra igreja Com muita sabedoria Ela orava por mim Todas as manhãs Baixinha Eu não entendia Nada do que ela falava Ela poderia estar Expulsando demônios Eu não sei Mas ela teve Muita sabedoria Porque Deus Ele não envergonha Ninguém não Deus Ele conhece A história De cada pessoa A pessoa Vem do mundo Não conhece A palavra Aí ela chega Na igreja Ela é envergonhada É humilhada A pessoa Vem do mundo Lotada de demônio Aí a pessoa Fala Essa pomba É fira Esse demônio A pessoa Fica assustada Vai embora E nunca mais volta Aleluia É necessário Sabedoria Aleluia Sabedoria Aleluia Mordendo pelas beiradas E divagarzinho Conquistando Glória a Deus É uma guerra espiritual Travada As pessoas do mundo Estão cegas A mente delas Estão cauterizadas Elas não sabem Que Deus existe Elas não sabem Que a Bíblia Tem poder Elas não sabem Que a Bíblia É viva Elas não sabem Que existem milagres Curas Libertações Pra elas Tudo isso é lenda Elas não sabem Que existem profetas No Brasil É um celeiro De profetas Mas tem gente Aqui no Brasil Que não sabe Nem que existe Profeta Não sabe Quando o primeiro profeta Apareceu na minha frente Pra eu entregar uma profecia Eu fiquei assustada Eu falei Meu Deus O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida Eu falei Pensei que profeta Só era coisa de lenda Coisa de filme Coisa de novela Mas profeta existe Como assim? As pessoas que estão Não tem noção Do que a gente vive aqui Elas estão cegas Porque se elas conhecem Elas veem Bem A glória de Deus É irresistir Aleluia Glória a Deus Eu não tinha noção De nada disso Eu não tinha noção De nada disso E foi quando esse profeta Ele chegou e me disse Deus manda te dizer Foi no dia que eu aceitei Jesus Porque eu senti a presença de Deus Pela primeira vez Eu escutei anjos cantando Pensei que tava ficando louca Mas foi tão irresistível Que eu aceitei Jesus Chorando através dessa mulher Que me evangelizou Que não desistiu de mim Que tinha o dom do amor Uma mulher simplesinha, gente Simplesinha E me ganhou pra Jesus Glória a Deus E eu prostituta Drogada Bêbada Bissexual Uma mulher simplesinha Com o dom do amor Sem dons extraordinários E me ganhou pra Jesus Aleluia Glória a Deus O dom do amor É o único dom Que vai permanecer Os dons passarão Línguas passarão Tudo passará Mas o amor permanecerá Aleluia Nesses últimos dias É o dom do amor Que salvará O dom do amor É o mais poderoso De todos Glória a Deus Eu creio O que fez Jesus Vencer naquela cruz Não foi o poder Dele A unção Dele Foi o amor Que ele sentiu Por nós E foi quando eu recebi A primeira profecia E o profeta me disse Deus manda te dizer Eu falei Como assim Deus manda dizer Deus fala Como assim Deus manda te dizer Que ele vai tirar Uma pessoa Que você ama Muito da sua vida Mas é pro teu bem Vai te trazer Algo melhor E na hora Eu senti aquele medo Porque eu senti Que poderia ser Meu noivo E na mesma semana Meu noivo Me ligou Terminando tudo E ele que me sustentava Eu tinha duas opções Ou eu voltava A me prostituir Ou eu ficava com Jesus E passava fora E foi quando eu decidi Ficar com Jesus Aleluia Eu perdi tudo Aos 21 anos de idade Eu não tive Pra onde ir Eu fui pra rua Eu perdi amigos Perdi dinheiro Perdi riquezas Perdi beleza Porque o que o diabo Dá ele tira Eu perdi tudo E eu fui pra rua O salão dela Não tava dando Muito movimento E ela teve que Me demitir E eu fiquei Sem trabalho E eu busquei A ajuda de alguns crentes E infelizmente Eu não obtive ajuda E foi quando Uma mulher apareceu Na minha frente Eu estava sentada No chão E essa mulher Ela se abaixou E me disse Agora que você chegou No fundo do poço É só subir Glória a Deus E essa mulher Era uma macumbeira Uma macumbeira Me tirou da rua E os crentes Tacaram a porta Na minha cara No céu vai ter Muitas surpresas Glória a Deus E eu morei com uma macumbeira Por seis meses Tinha um teto Tinha o que comer Ela não vai receber A parte dela por isso? Só porque ela é macumbeira? Glória a Deus Ela é humano Ser humano Pocadora como eu e você É Jesus Dependente da graça De Deus Carente da graça De Deus Sai daquele macumbeiro Sai da minha igreja Glória a Deus Vem fazer guerra Espiritual Vem Oh que igreja Meu Deus Aleluia Senhor Eu te desafio Mãe de Santo Vem aqui no altar Hipócritas Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Eu te desafio Pai de Santo Eu sou o Power Profeta Aleluia Aleluia Você Pai de Santo Eu vou te humilhar Aleluia Pai de Santo Eu sou o Grande Profeta Aleluia 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 Glória a Deus Meu Deus Ai daqueles Que matam a fé De um pequenino Aleluia 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 Glória a Deus Glória 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 a Deus Aleluia 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 Glória Glória a Deus Meu Deus A igreja se corrompeu Aleluia Perdeu o foco Perdeu a visão Se vendeu Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas nesse avivamento A igreja vai voltar Aleluia 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 A filha A santa Aquela que ama o pecador Aquela que ama o pecador Aquela que ama o pecador Vem, 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 Deus te ama Vem, vem esperança Vem, vem Aleluia 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 Deus está levando o exército Aleluia Aleluia Deus está levando o exército De cristãos Aleluia 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 Oh, Espírito Santo Aleluia Deus te chamou pra ser cristão Não se glória Não se glorie em profeta Reis Aleluia 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 E foi quando Eu morei com essa macumbeira E dentro da casa dela Eu comecei a ler a Bíblia Todos os dias sozinha E eu conheci quem era Deus Sozinha, eu e a Bíblia De Gênesis a Apocalipse Trancada dentro do banheiro Orando e clamando Se o Senhor existe mesmo, Deus da Bíblia Esse Deus que eu li Esse Deus que eu acabei de ler Esse Deus aqui Que é Senhor dos exércitos Que participa de guerras Eu nem sabia disso Senhor Deus Pai Criador do céu, da terra e da vida Eu te invoco Eu não quero profetas, eu não quero anjos Eu não quero guias, espíritos Que venham falar por ti Eu quero que o Senhor me prove, o Senhor existe Se o Senhor existe mesmo, me prova Se o Senhor existe mesmo, me muda a minha vida Ou eu vou me matar Eu sei que eu não sou digna Segura na ponta do meu dedinho Mas se o Senhor existe mesmo, me ajuda E eu te peço Pai Duas coisas Às vezes eu não chamava ele de Pai Eu disse Deus E eu te peço Deus Eu te peço duas coisas Pra me provar que o Senhor existe Me dá um emprego, um lugar pra mim ficar E foi quando Uma semana orando dentro do banheiro Eu ainda era viciada em drogas Eu ainda era pobre E foi quando E um dia Eu consegui emprego Um lugar pra mim ficar Eu comecei a morar na casa do meu vô No quarto do meu pai Aquilo que era meu por direito Deus estava começando a restituir a minha herança E Deus me mostrando Você tá na rua Mas você tem aquilo que é teu Você tem uma herança Você tem um tônico Você tem direitos Na palavra do Senhor diz que Aquele que come muito do mel Enchoa e pisa Mas naquele que tem fome Até o fel se torna doce As igrejas estão gordas de unção Gordas de poder Gordas do sobrenatural Enquanto o mundo padece de fome E naquele momento Eu só pedi duas coisas pra Deus Um emprego e uma casa E tem gente que tem casa Carro, marido Tem tudo Conhece Deus Conhece a palavra Sente unção Sente presença E continua ingrato Conhece a verdade E continua ingrato Enquanto uma pessoa do mundo Se experimentar Uma gotinha Do que a gente recebe Aqui em Baltes Nunca mais Você é a mesma E foi quando eu caí de joelhos Com esses simples dois pedidos Deus me provou que ele existia Era tudo o que eu precisava Eu não precisava de grandes provas E eu caí de joelhos E ali eu reconheci que ele existia E foi quando eu sonhei com uma igreja Porque eu estava sem igreja E eu sonhei com uma igreja E eu segui o sonho E fui pra essa igreja Igreja de trigo Existem verdadeiros cristãos Existem os joias Existem os falsos cristãos Mas existe os verdadeiros cristãos Existe o trigo E Deus me enviou pra uma igreja de trigo E chegando lá eu fui super bem acolhida E lá eles fizeram um círculo de oração por mim Pra minha libertação da cachaça E eu fui liberta em um dia Pelo álcool, da cachaça Pelo poder da intercessão De pessoas que nem me conheciam De uma igreja trigo E eu fiquei maravilhada Já estou finalizando E eu fiquei maravilhada Com tudo que eu estava vivendo E eu caí de um ele Tipo, Deus existe O Senhor existe Como que eu fiquei 21 anos da minha vida Sem te conhecer Como que eu suportei viver 21 anos da minha vida Sem saber que o Senhor existia Como que eu consegui viver Sem saber que o Senhor existia E se eu morresse Eu não ia saber que o Senhor existia E foi quando Eu me arrependi E durante três meses Trancada dentro desse quartinho Eu acordei Depois da minha libertação E estava tudo diferente Os pássaros cantavam Tinha perfume no ar Tudo estava leve Tudo andava tranquilo Eu não tinha mais medo E eu pensei que eu tinha morrido Eu acordei e disse Será que eu morri? Isso que eu estou sentindo Que paz é essa? Eu nunca senti isso Eu acho que eu morri Eu estou feliz Eu estou sentindo Uma felicidade Eu encontrei a felicidade Aleluia! Aleluia! Meu Deus, o que é isso Que eu estou sentindo? Glória a Deus! Eu entrei dentro do banheiro E eu comecei a me briscar Eu comecei a puxar o meu cabelo E me mordei da capa Do meu rosto Pra saber se eu estava sonhando Eu nunca tinha sentido Tanta felicidade Eu nunca tinha sentido Tanta alegria Eu nunca tinha sentido Tanta paz Oh, meu Deus! E foi quando eu procurei Essa mulher que me ganhou Pra Cristo assustada Eu disse pra ela Jani Ela falou Oi, eu falei Eu estou sentindo Uma paz E eu estou com medo Ela falou Por quê? Eu falei Porque eu acho que eu vou morrer Ela falou Por quê? Eu falei Porque eu nunca senti Essa paz Que paz é essa? Isso vai sair de mim? Ela falou Dani Essa paz É a paz que é Sente de todo entendimento É a paz que o mundo Não conhece Aleluia! Você nunca sentiu Porque você era do mundo? Eu falei Mas isso vai sair de mim? Isso é real? Isso vai durar quanto tempo? Porque se for pra morrer Em troca Diz o amor Aleluia! E ela me disse Isso não vai sair de você É teu Glória a Deus! Glória a Deus! Vai ficar com você Seguidores 4 milhões de visualizações Prostitutas Drogados Homossexuais Voltando pra Jesus Se entregando pra Jesus Até se convertendo Glória a Deus! Aleluia! A paz de Cristo Glória a Deus! E foi quando eu Arrependida Com tudo que eu estava Experimentando Com tudo que eu estava Vivendo Era loucura demais Pra mim Pra quem só sofreu Pra quem só foi usada Pra quem só foi abusada Droga Droga o quê? Droga é miséria Perto da glória de Deus Aleluia! Bebida, sexo Tudo é miséria Lixo Glória a Deus! Perto da glória de Deus Não se compara Tudo nesse mundo É estranho Perto da glória de Deus Glória a Deus! Paulo ainda foi sutil E eu digo que Tudo nesse mundo É fezes Aleluia! Esgoto Morte Carmiça É o que tem no mundo Difunto E foi quando Eu decidi adorar a Deus Eu já vou finalizar Eu decidi adorar a Deus Pra agradar Quando Ele me provou Que Ele existia Eu disse Deus no mundo Eu era stripper No mundo Eu fazia striptease Por dinheiro Eu ficava nua Na frente de homens Que vergonha Me perdoa Eu me arrependo Mas o meu perdão Parece que não basta Te pedir perdão Eu quero te agradar E foi quando Dentro desse quarto Eu comecei a dançar Valé pra Deus Todo dia Eu era uma menina Que só usava roupas pretas E de repente Eu vi um vestido rosa Eu fiquei com vontade De usar um vestido rosa Aleluia! E eu andando pela rua Escutei o Espírito Santo Pela primeira vez Falando comigo Confie Eu tô cuidando de tudo Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E foi quando o Espírito Santo Me disse Entra naquela loja E eu entrei E o Espírito Santo Me disse Coloca aquele vestido Eu falei Eu não tenho dinheiro Ele falou Experimenta E eu experimentei Um vestido rosa Florido e lindo E eu tinha problemas Com autoestima Eu me sentia feia Eu me odiava Eu odiava o meu corpo E de repente Eu me olhei no espelho E Deus me disse Você é minha princesa Aleluia! E todo o dinheiro Que eu gastava com cachaça Eu pegava o dinheiro E corria pra sorveteria E tomava muito sorvete E eu escutava o Espírito Santo Me dizer Come minha criança Senhor Deus Come Glória a Deus! E a criança E de repente Deus começou a restaurar E restituir a infância Glória a Deus E a criança Glória a Deus! É isso que Deus vai fazer Nesses últimos dias A prostituta Vai voltar a ser criança Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A prostituta vai voltar a ser criança Glória a Deus! Pura e inocente É isso que Deus vai fazer com a igreja Aleluia! É isso que a igreja vai fazer com a igreja prostituída A igreja vai voltar pra inocência Glória a Deus! Serão arrebatadas Pura sem mágoa santa Glória a Deus! Vitoriosa, vitoriosa, cristã Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E de repente A infância que eu nunca tive Deus começou a restituir E o meu avô chegou em mim e me disse Oi! Eu falei Oi ele Você quer tomar um sorvete? Eu tinha 21 anos nas costas Ex-prostituta, ex-drogada E meu avô me chamou pra tomar sorvete Coisa que ele nunca fez na vida Deus restituirou a minha infância Aleluia! Aleluia! E a minha mãe A mulher que me colocou pra fora de casa Deus me disse Você e sua mãe serão melhores amigas Glória a Deus! E a minha mãe Me procurou E levou pra mim uma bonequinha Uma bailarina Glória a Deus! Glória a Deus! E Deus ali operou fortemente E minha mãe me olhava e me pedia perdão Chorando E o rosto da minha mãe mudou Era um rosto Ela me olhava com ódio E de repente o rosto dela se quebrantou E Deus me disse Eu estou devolvendo pra tua mãe a menininha Que um dia ela tanto amou Aleluia! Aleluia! Eu estou devolvendo pra tua mãe a menininha Que um dia ela tanto amou A criança dela Está voltando Hoje eu e minha mãe somos melhores amigas Minha mãe Leva café na cama Faz massagem do meu pé Eu durmo no braço dela Ela me liga toda hora Onde você está? Está tudo bem? Eu te amo Glória a Deus! Glória a Deus! Você é meu orgulho, filha Você é meu milagre Eu tenho tanto orgulho de você Você vai vencer, filha Ela é católica Mas ela me defende Aí não queriam falar de mim E Deus usa ela, viu? Católica Glória a Deus! Teve um dia que eu estava toda de preto Ela olhou pra minha cara e me disse assim Deus não quer você assim, filha toda de preto Eu não dei crédito por ela ser católica Chegando na vida No culto Uma profetisa lá Aqui em São Paulo Que nunca me viu na vida Chegou e me falou Deus manda te dizer que ele não quer toda de preto Confirmou! Eu duvidando da minha mãe Só porque ele era católica Deus usa quem ele quer Glória a Deus! Dessa maneira E aí foi quando Deus restituiu, restaurou completamente a minha vida Só que Deus decidiu se apresentar a mim face a face De uma maneira muito forte E foi uma bela vigília E ninguém me conhecia Ninguém sabia do meu testemunho Ninguém sabia nada da minha vida Estava lotado de profetas lá E de repente As pessoas começaram a dançar Eu fiquei maravilhada com tudo aquilo Eu só dançava pra Deus escondida dentro do quarto E de repente Veio um profeta correndo na minha direção E ele fez assim Me chamou pra dançar com ele Eu senti um poder passando pelo meu corpo E eu comecei a dançar como uma criança E eu senti nuvens nos meus pés E de repente Esse profeta olhou pra minha cara e me disse Você é minha bailarina Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O próprio Deus veio dançar comigo Glória a Deus! Eu vi Deus face a face nesse momento E ele me provou Eu existo Você não queria me ver? Eu me coloco aqui diante de ti Eu provo pra você que eu existo E eu danço com você hoje Porque eu sou vivo Eu sou o que sou Rabaixi E o Deus criador do céu Da terra e da vida Dançou comigo naquele momento Glória a Deus! Aleluia! E ali Deus me mostrou Que ele não é o que a religião Me mostrava Ele é vivo Ele tem sentimentos Ele é uma pessoa Ele é alguém Deus cansa Deus canta Deus chora Deus se alegra Ele tem sentimentos Aleluia! Deus não é um canto Pra você ficar fazendo pedido o tempo todo Aleluia! Deus é alguém Ele é uma pessoa Ele não é energia Ele é imagem e semelhança Ele tem olho Ele tem boca Ele tem nariz Aleluia! 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 Deus é alguém Ele é uma pessoa Gente E eu nunca imaginei isso na minha vida Eu cheguei a pensar que Deus era energia mesmo E Ele usa quem Ele quer Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E foi quando Deus mudou completamente a minha vida Me diminuindo Me mostrando que Ele usa quem Ele quer Ele usa drogado Usa prostituta Usa macumbeiro Usa profeta Ai dos julgadores E Ele tem o poder de transformar qualquer vida Glória a Deus! E foi quando Deus no meio da rua Eu andando no meio da rua Deus usou uma profetisa Que nunca me viu na vida Apontou pra mim e me disse Filha minha Tudo eu vou te dar Glória a Deus! Casa Faculdade Carro Viagens Rampas Eu vou te sustentar E não vai sair um centavo do teu bolso Glória a Deus! Faz sete anos que eu me converti E Deus me deu uma casa própria Não saiu um centavo do meu bolso Foi um belo dia que eu estava deitada Aí eu voltei a morar com a minha mãe Que Deus restituiu Eu e minha mãe E eu deitada na minha cama Deus falou assim pra mim Filha fala pra tua mãe Que eu vou dar uma casa pra ela Esse ano Eu disse o que? Eu não vou falar isso Minha mãe é católica Ela não vai acreditar E Deus fala pra tua mãe Que eu vou dar uma casa pra ela Esse ano Eu segurei muito Até que eu obedeci Cheguei na minha mãe e disse Mãe Deus manda te dizer Que Ele vai te dar uma casa nova Esse ano Glória a Deus! E ela disse Amém! Meia assustada Mas amém! E foi quando passando-se Dois, três meses Ela foi sorteada E ganhou uma casa própria Aleluia! E a casa que era dela Ficou pra mim Glória a Deus! Glória! E Deus me disse Eu vou te dar uma casa Não vai ser um centavo do teu bolso E Deus me sustenta hoje Não falta comida Não falta roupas Não falta nada Tudo isso que eu estou usando aqui É Deus que me dá Papai que me sustenta Glória a Deus! Eu trabalho na obra E Ele cuida de mim E Deus vai educando Vai ensinando A minha vida é simples Eu não tenho carro Entendeu? A minha casa ainda precisa de reforma Eu tenho uma vida assim Eu não me falta comida Mas assim Eu não tenho luxo Mas eu sou feliz Não me falta nada Mas hoje eu sei Que se Deus fazer assim Ele dá um carro Se Ele fazer assim Ele muda tudo Eu não duvido mais o poder dEle Ele é rico Ele é poderoso Ele faz Eu vivi isso Eu vivi isso O nosso Deus Não é só religião Não é só Deus de renúncia Não é só Deus Tipo não pode isso Não pode aquilo Deus realiza sonhos Aleluia! Amém? Mas Deus Ele começou a me abençoar Desse jeito Porque eu me entreguei 100% pra obra dEle E pra começar a receber tudo isso Foi depois de 5 anos de deserto De 2 anos pra cá Que minha vida começou a mudar Mas foram 5 anos de deserto Falando de Jesus Passando fome A minha geladeira vazia Sem desviar firme E em santidade Eu, uma ex-prostituta Eu fiquei 6 anos Sem beijar na boca Glória a Deus É um confronto Pra pessoas que dizem Eu não consigo Paratificar É impossível viver em santidade No dia do juiz No final, gente Deus vai falar Não tem desculpas Ela era prostituta Foi abusada na infância E ela me obedeceu Viveu em santidade Como a Bíblia pede Ela vai entrar Mas por que você quer entrar? Você passou pelo que ela passou? E mesmo assim Não me obedeceu Não é brincadeira não, gente É possível viver Da maneira que a Bíblia pede Glória a Deus É possível viver em santidade Não é impossível Obedecer a Bíblia E eu sou prova Viva disso Aleluia É possível Obedecer a Palavra de Deus E assim Ele pro céu Glória a Deus Eu agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus